Há sete anos, frequento a Casa Espírita. Estudo muito, né? Há um ano, comecei a escrever mensagens, mas não sei de quem é. É a si mesmo que ocorre? É a si mesmo que ocorre. A gente começa a escrever e não aparece o autor. Os primeiros escritos que Chico Xavier recebeu, também não aparece o autor. Ele assina como ele mesmo. Ele tinha 17 anos quando as primeiras mensagens começaram a se apresentar para ele. Então, a gente recebe desse jeito mesmo. Agora, a notícia que eu tenho para lhe dizer é que Raul Teixeira psicografou durante 20 anos. 20 anos mensagens no centro. Páginas e mais páginas e mensagens. Depois de uns 20 anos que ele estava publicando, escrevendo, Camilo chegou e disse, cadê o material que você escreveu? Está aqui. Você guardou tudo? Guardei. Está tudo aqui. Foi isso aqui tudo que eu produzi. Muito bem. Toque fogo em tudinho, que agora que a gente vai começar. Isso aí era só treino. O trabalho começa daqui para frente. Então, a gente não começa produzindo textos que vão ser publicáveis. Utilize seus textos para você. Medite nos textos para você. Mas não tenha a crença de que o que você está produzindo, obrigatoriamente, vai ter que ser entregue para as pessoas. Porque, de repente, pode ser apenas um treinamento para um possível trabalho que venha se desenvolver amanhã. Que pode ser de psicografia, de mensagem na própria casa. Ou, talvez, a produção de livro. Mas isso não nos torna melhores do que ninguém. E aí